Oi pessoal, hoje o canal F começando de maneira diferente, nós vamos falar de um tema diferente, um tema do qual eu particularmente gosto muito, nós vamos mostrar como são feitos os cavalinhos da classificação do campeonato brasileiro, que você acompanha todo domingo no Fantástico. Aqui é a editoria de arte da TV Globo, toda a computação gráfica que você vê na telinha da Globo é feita aqui dentro, vamos entrar, por favor, para entrar, o pessoal dê licença, e aqui, olha os cavalinhos ali no fundo, vamos falar aqui com o Felipe Vimenei, tudo bom Felipe? Oi, Tadeu, tudo bom. Beleza? Felipe, explica para o pessoal como é que é feito o cavalinho, como é que são feitos os cavalinhos do campeonato a cada rodada, como é que a gente vê os cavalinhos ali andando, como é que é montada a classificação? Primeiro a gente espera até o final dos resultados da rodada, e a gente carrega todos esses resultados automaticamente aqui no software, e ele já calcula qual a diferença dos pontos anteriores de cada time, os pontos atuais de cada time, e matematicamente ele redistribui esses cavalinhos na pista, mostrando, quando o cavalinho perde, ele se mantém parado, quando ele empata com outro time, ele anda uma certa distância, ele dá uma caminhadinha só, uma caminhadinha, um tratezinho, e quando ele ganha, então ele dá aquela galopada, ele cavalga, isso. Os cavalinhos não estão só enfeitando ali, a distância entre eles é uma distância matemática, é proporcional à distância que eles estão no campeonato, e a gente pode fazer um passeio pela tabela toda para ver como é que está, mas hoje os cavalinhos são assim, em 3D, bonitinhos, sorridentes, mas eles nasceram de maneira muito mais simples, então vamos falar com quem inventou os cavalinhos dessa maneira mais simples. Então vamos lá, para o outro lado da sala da editoria de arte, todo mundo trabalhando aqui, inventando um monte de coisa, olha que legal, aqui na arte todos os computadores têm apelidos, olha aqui, esse aqui é o Caipora, Boitatá, todos têm nomes assim esquisitos aqui, Quibungo, Uirapuru, o pessoal aqui é muito doido. Nós vamos falar com a Fernanda, cadê a Fernanda? Ah, você está aqui? Tudo bom, Fernanda? Tudo jóia. Essa é a Fernanda, Fiane, e a Fernanda que fez os primeiros cavalinhos para mostrar a classificação do campeonato brasileiro, né Fernanda? Essa maluquice começou com você então? Começou com o Photoshop, que queria mostrar que um cavalo estava só, na verdade um time, estava só um focinho na frente do outro, então surgiu a ideia do Photoshop. Esse é o primeiro que a gente fez? Esse foi um dos primeiros. O que era a ideia inicial? A gente queria mostrar que a diferença entre eles era no Photoshop, como se diz na corrida de cavalo, né? Aí eu pedi para a Fernanda, faz uns cavalinhos para a gente mostrar essa diferença. Aí olha o que ela fez. A gente arrumou. Vocês fizeram muitas... A gente fez várias. Muitas coisas divertidas também, né? Você lembra alguma? Tinha o cavalo paraguaio, lembro. É, mas é muito legal, muito legal, muito divertido. Eu sempre me diverti muito com os cavalinhos. Júlio, vem aqui. Júlio Arada, é da equipe que fez os cavalinhos, né, Júlio? Isso. E aí, o que vocês tinham em mente de 2008 para 2009? Pois é, a gente queria fazer alguma coisa assim. A gente não podia deixar essa ideia de lado e fazer alguma coisa assim. Mais ou menos? Mais ou menos, não. Um negócio muito melhor. Onde o Tadeu tivesse, que pudesse ter interatividade. Aí surgiu esse formato lindão. A gente começou o Campeonato até com uma introdução que é linda, vendo a imagem geral assim do hipódromo e mostrava todos os cavalinhos cavalgando. Aquilo era demais. Isso. Ainda vai ter surpresa. Então, o Tadeu vai mostrar. Já fizemos os cavalinhos aprontarem bastante, mas vão aprontar muito daqui para dezembro, né? É isso aí. Então se prepara para trabalhar, amigão. Se prepara que eu vou... Júlio, obrigado. Valeu. Vamos encerrar esse nosso passeio, essa nossa visita pela Editoria de Arte, conversando mais uma vez com o Vimenei. Sobre a atividade de vocês. Tem muita gente, muitos jovens que gostam dessa coisa da computação, da computação gráfica e querem fazer esse tipo de coisa, querem trabalhar nesse ramo. Que dica que você dá? Eu comecei a gostar de animação, a mexer com animação com uma técnica que é bastante simples. É bem acessível a bastante pessoas que é a técnica de stop motion. Ou seja, consiste em você criar um modelo e com uma câmera digital mesmo, você vai tirando foto de cada movimento desse personagem. Nossa, dá um trabalho danado, né? Dá um trabalho danado, mas é super simples, é super fácil. Qualquer pessoa pode começar a desenvolver o gosto pela computação gráfica. E depois disso que eu comecei a computação gráfica mesmo em softwares, que a gente usa o 3D Max Studio. Mas o cara que quer trabalhar com isso, quer trabalhar na Editoria de Arte da TV Globo, ele tem que fazer o que para acabar aqui? Tem que gostar muito de filme, cinema, televisão. É muito importante a formação de desenho, pintura. Todo mundo aqui desenha que é uma barbaridade, rapaz. Eu só sei fazer aqueles bonequinhos com palito. Felipe, obrigado. Obrigado, todo mundo. E até a próxima. Domingo a gente se fala aí com muitas aventuras com os cavalinhos, viu? Bom, pessoal, e domingo no Fantástico, a Liga das Mulheres tem mais um desafio. A Cátia, de 27 anos, de São Paulo, não quer mais saber de namoradinhos. O que ela quer agora é casar. Como será que a Liga vai resolver o problema na Cátia, hein? E tem mais. Festa de Criança. Vocês gostam de Festa de Criança? Eu particularmente gosto, mas a gente sabe que Festa de Criança também pode ser a maior cilada, né? Pois é, o Bruno Mazeu vai mostrar pra gente que Festa de Criança também pode ser uma grande cilada. Beleza? Domingo no Fantástico tem cilada, tem Liga das Mulheres e tem uns cavalinhos no Campeonato Brasileiro também, claro. Abraço. Festa de Criança também pode ser uma grande cilada, né?